A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, regressou esta segunda-feira ao país depois de ter cumprido duas semanas de preparação na vizinha África do Sul. Contrariamente ao que havia sido agendado, os Mambas vão terminar o ciclo de preparação em solo pátrio, onde vão cumprir três sessões de treino, já com a integração dos jogadores que militam no estrangeiro. Os Mambas têm a viagem para Guiné-Bissau marcada para quinta-feira, onde no próximo sábado dia 23 do mês em curso, vão defrontar a Guiné-Bissau na última cartada de qualificação ao Khan que irá decorrer no Egipto. Legenda Adriana Zanotto